Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. O Comitê de Política Econômica do Banco Central, Copom, manteve a taxa de juros selic em 6,5%. A expectativa de inflação para este ano está em torno de 4%. De acordo com o Comitê, os indicadores mostram que o esfriamento da economia no final do ano passado teve continuidade no início deste ano, mas que o país está recuperando gradualmente a atividade econômica. Alunos e professores de uma escola da Zona Rural de Cavalcante, no estado de Goiás, tiveram uma tarde diferente hoje. Eles participaram de uma videoconferência ao vivo pela internet com o presidente Jair Bolsonaro e ministros. O encontro foi para comemorar a marca de um milhão de estudantes com acesso à internet banda larga via satélite pelo programa Governo Eletrônico. Até agosto deste ano, a meta é instalar internet banda larga em 6.500 escolas e atender a 2 milhões de alunos. Esses pontos instalados, o grande produto deles é o conhecimento por parte de vocês. E com conhecimento, vocês serão pessoas melhores do que eu, o Marcos Pontes, o nosso ministro da Educação aqui, o Abram, e mais que o Jair Heleno também. Os senhores, com toda certeza, serão muito mais informados do que nós e poderão, dessa forma, ser úteis para você, conseguir uma vida melhor para vocês e, dessa forma, vocês estarão ajudando o nosso querido Brasil. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você.